Babados e Boatos A casa é sua, a casa é sua, o do ITVC Olha ela! Boa tarde, amiga! Boa tarde, amiga! Boa tarde a toda a nossa audiência. Como que foi de final de semana? Ah, bem tranquilo! Fim de semana na minha casa é dia oficial de fazer faxina. Não sei na sua. Chega o sábado, gente, é assim. São dois compromissos, a faxina e o supermercado, que ficam para o sábado. E o seu? O meu, o sábado é dia de faxina, compra, é dia de resolver as coisas na rua. Já o domingo é mais família, ainda mais no dia dos pais, né, amiga? Pois é. Eu fiquei à distância dessa vez. Foi só por uma chamada de vídeo, mas tá bom. Graças a Deus tá tudo bem. Família tá bem, meu pai também tá bem. Inclusive, deixa eu mandar um beijo. Beijo, pai! Feliz dia dos pais atrasado aqui na casa sua. Ai, amiga. Vamos que vamos. E o fim de semana bombou nos famosos? Bombou, inclusive. Ou eles ficaram guardadinhos porque era dia dos pais? Bombou e ficaram guardadinhos, né? Bombou, tipo, entra em família ali. Hoje eu trouxe exatamente um pouquinho disso. Quero até começar a falar do Luciano Huck, que passou aí o final de semana, né? O dia dos pais com os seus filhos. Joaquim, de 16 anos, o Benício, de 13 e a Eva, de 8 anos de idade. Sou só eu que acho esses dois gêmeos? Não, não é só você. Inclusive, eu até hoje, algum tempo atrás, aconteceu algum acidente, eu acredito que foi com o Joaquim, de algum esporte que ele faz aquático no mar. E aí todo mundo ficou pensando que era mais novo ou mais velho. Eu acredito que seja o mais velho porque eles são idênticos. Idênticos, a gente se confunde facilmente com irmãos gêmeos. Pois é, e falando em idêntico, olha a Eva, gente. Ela não é a cara da Angélica? A mini Angélica. Angélica e miniatura. Miniatura todinha. Ela vai de táxi também. Vai, com certeza. E essa foto, o Luciano postou no domingo? Isso, postou no domingo, dia dos pais, muito grato por ter essa oportunidade, por ter esses filhos junto com ele, todos com saúde, graças a Deus. E numa data especial, né? A gente sabe que pais, eu falo pais, tipo pai e mãe, né? Família. A gente sabe que é dia todos os dias, né? Não tem, assim, um dia só. Mas esse é um pouco mais especial, uma data que representa a eles todos os dias. Então, assim, é muito carinhoso de ver e muito bacana também. Eu sempre falo que a rede social traz isso pra gente, né? Antigamente a gente não tinha muito, assim, contato de ver como que era a família, o dia a dia. Dentro de casa. Exatamente. Ô, amiga, eu sei que você não trouxe essa foto, mas eu não vou deixar passar batido, porque a gente tem aí novidades do Luciano Huck, né? Que a Globo anunciou no fim de semana. Pois é, agora ele já assume o domingão, né? Que ele era pra assumir no ano que vem, no começo do ano. E aí, meio que antecipou. A gente já sabia que a Globo ia dar um jeito de antecipar. Mas eu acho que já deve estar pra começar, né? E quem fica no Caldeirão, Marcos Mion. Marcos Mion. Você acredita que teve umas ligações no fixo, na maioria de telefone fixo da Globo, perguntando em quem que a gente votava pra poder participar, pra poder participar, não, pra poder fazer o Caldeirão do Huck? Eu acho que tinha a Fernanda Lima, o Marcos Mion como candidato e o Celso Portioli. Ah, por isso que ele postou agradecendo aos votos. Sim, e o Celso Portioli. Sim, ele tinha uma ligação, um telefone fixo. Minha mãe me falou assim, ah, tava lá na sua avó e a Globo me ligou. Deu, ah? Uma pesquisa. Aí ela foi me explicar, é, que era uma pesquisa. Bacana. De próximo, quem que a gente tem? Bom, de próximo aqui eu trouxe Emílio Dantas e ainda falando do Dia dos Pais, amiga. Ele, juntamente nessa foto com a esposa, a Fabiola Nascimento, que está grávida de gêmeos. E ele contou pra todo mundo ontem. Ele que tá... e ontem, e ontem assim, né, eu fazendo a pesquisa de como que tava essa vida de pai, como que ele contou, eu descobri que ele tá junto com a Fabiola desde 2016, né, E Fabiola foi casada com Alexandre Nero desde 2001. O comendador. Sim, o comendador. De 2001 até 2011, ela tinha um relacionamento com ele e depois eles terminaram, né, e em 2016 ela começou esse relacionamento com o Emílio e estão juntos até hoje e agora papais de gêmeos. Cinco anos, já tem aí bebê no forninho. Bebês. Bebês. Bebês no forninho. E são dois meninos. Já sabem o sexo. Já sabem o sexo. Anunciaram o nome? Olha, anunciaram um nome meio assim, diferente, que eu não trouxe aqui. Mas eu vou, em outra pauta, quero trazer pra gente falar de nomes, exatamente isso. É, porque esse pessoal famoso aí gosta de inventar moda, né? E pega, cê sabe, né? E pega. Cláudia Raia e Edson Celulares são prova disso que vieram aí geração Enzo. Enzo. Nossa, é verdade. Agora é geração Liz, geração Gael. E vamos ver o que vai ser desses gêmeos. Vamos lá, pra ver qual que vai ser o nominho aí. De próximo eu trouxe aqui Cláudia Raia, juntamente com a família. Ali nessa foto que vocês estão vendo, tá Cláudia, né, o esposo atual Jarbas, a Sofia e o Enzo. Eles fizeram essa viagem aí em Atins, que fica no Maranhão. E ela conta que essa viagem foi feita por causa que Sofia vai realizar um sonho de estudar fora. E então ela fez, marcou, né, com a família de fazer uma, entre aspas, despedidas para a filha. Só que, é então, só que nessa postagem da Cláudia, ela conta muito que, ela conta o trajeto. E nesse trajeto ela fala do Brasil, que o nosso país é um país muito bonito. Que tem muito a ser explorado, que tem muito a ser explorado, que tem paisagens incríveis, né. E eu acredito, porque aí ela tá próxima, Tati, de Lençóis Maranhense. Nossa. Que a gente sabe que, assim, é lindo de ver, né. E aí ela conta que é uma despedida, tá aí junto com o filhão, a filhona. Com o Enzo, que não morre mais, acabei de lembrar. Exatamente, com a geração Enzo. Eu nem sabia que você ia trazer esse clique aí da família com o Enzo e lembrei de falar do Enzo. E falando em geração, a gente sabe que Sofia também é uma geração, né. Muitos pais aí, teve a geração Sofia um pouco antes, né, de Enzo, acredito, porque tem várias Sofias aí. Mas Enzo foi assim, ah, vai ser Enzo, Enzo, Enzo. Enzo e suas derivações, Enzo Gabriel, Enzo Cristiano. Amiga, antes de você ir pro próximo, deixa eu só interagir aqui com a Dayana Oliveira, porque ela mandou um boa tarde aqui na nossa live no Facebook do JP News. E em seguida ela mandou que é do Novo Oeste. Então, um beijo pra você, Dayana Oliveira, moradora do Novo Oeste. E quero, inclusive, estender o meu carinho pra todos os moradores do Novo Oeste, porque a gente sabe que o Novo Oeste é o galera que gosta aqui do TVCHD, viu? É em peso, Tati. Tá aqui na casa sua, tá no TVCHD, tá no Pulseira de Prata, enfim, tá em todos os locais aqui do nosso programa. É verdade, toda a programação. Então, um beijo pra você, Dayana, e se você é do Novo Oeste ou de qualquer outro bairro, né, amiga? Sim, manda aqui. Manda aqui de onde que você tá assistindo a gente, porque eu quero saber. Agora sim, na sequência... Na sequência eu trouxe uma notícia um pouco triste, né? A gente sabe aí que Tarcísio Meira e a esposa, né, a Glória Menezes, estão internados no Hospital Albert Einstein por conta da Covid-19. Os dois? Os dois. E o Tarcísio, ele estava na UTI, está entubado, né? Ela, por enquanto, só está internada mesmo pra acompanhamento, pra ver se não tem uma piora. E eles já estão vacinados, já estão com as duas doses. Foi assim, Tati, a gente sabe que pandemia tá chegando aí no seu segundo ano, né? Tá completando aí o segundo ano. E eles sempre se cuidaram, né? Eles sempre foram assim, de ficar na fazenda, em casa, sem nenhum contato. A gente acredita que foi apenas um descuido, alguma coisa que não foi higienizada, que eles acabaram pegando. E a Glória está em estado ok, assim, tá reagindo e tal. Agora ele tá um pouco mais complicado, apesar de também estar reagindo na UTI e na intubação, né? Puxa vida! E a gente sabe que, nossa, esses dois aí são um ícone da nossa TV de novela, de teatro, de minisséries, né? Que na época ela falava minissérie da Globo. Então, assim, a gente sabe o quanto eles são queridos por todos os telespectadores. Então, a gente torce aí pra que ele tenha essa melhora, né? Pra que ele venha sair dessa. Porque, por mais que ele esteja com 86 anos, desculpa, 85 anos e ela com 86, a gente sabe que eles ainda têm muito agregado pra gente, né? Com certeza! Muita nos encenar. Puxa, fiquei triste, hein, amiga? Pois é. Eu achei que você ia trazer alguma do Dia dos Pais, como é que foi o Dia dos Pais na casa desse casal maravilhoso pra teledramaturgia do nosso país. Mas, infelizmente, a notícia é essa. É essa. Nossas boas vibrações pra eles. Sim, e não deixamos também de comunicar e falar a todos, né? Que se cuidem. A gente sabe que eles estão com duas doses. Qual vacina eles tomaram? Não sabemos. Mas, independente, né? Que continue aí com o distanciamento social. Que a gente não fica pegando notícias de que tem aglomerações, né? Então, a gente fala, gente, olha, tá dando uma amenizada agora? Tá, graças a Deus. Mas, todo cuidado ainda é preciso. É aquilo que a gente sempre fala, né? Vira e mexe tem um decreto que dá uma flexibilizada, algum novo anúncio, né? Que vem das autoridades flexibilizando o setor econômico, é festa, é evento que flexibiliza. Mas, flexibilizar não é sinônimo de relaxar. É isso mesmo. E a pandemia não passou, não é momento de relaxar. As flexibilizações permitem retomada de uma série de atividades, mas não relaxamento total, né? Mesmo porque, a gente sabe, centenas de moradores aqui em Traslagoas mesmo, não precisamos nem sair da cidade, ainda não se vacinaram. E muitos aguardam ainda pela segunda dose. A pandemia não passou. Muito bem. Temos mais? Acabou? Só mais um pra encerrar. Ah, então tá bom. Vamos que você tem tempo. Esse é o Eduardo Moscoves, ele que... Ah, eu sou fã. Eu também. E ele está aí recuperado de uma Covid. Amiga, e esse cabelo... Não, antes de você dar a notícia, vamos fazer a leitura da foto. Esse bigode e esse cabelo. Eu dormi e não vi ele ficar grisalho desse tanto. Eu também, porque a visão que eu tenho dele é de chocolate com pimenta. Não, o Cravo e a Rosa. O Cravo e a Rosa, exatamente. Ele, Adriano Esteves, em O Cravo e a Rosa, é igual você falou, dormi, acordei e ele está aí com esse cabelo grisalho. Pois é. Com esse bigode grisalho também. Mas a gente sabe que são vários trabalhos que ele viveu entre esse período que a gente dormiu e acordou, né amiga? Pois é, ele está sumidinho da TV, né? Está, está sumidinho e hoje o que eu trouxe é uma recuperação do Covid, ele que estava internado, né? Mas ele teve alta e conseguiu passar aí o dia dos pais com as filhas Sofia e Gabriela. Ele estava internado desde o dia 5 de agosto, né? E teve alta aí ontem. Ai, graças a Deus, três dias de internação, foi pouquinho tempo. É, a gente sabe que às vezes, dependendo de cada caso, é um caso, né? Alguns passam mais mal, outros não. Mas para prevenir, às vezes ele estava um pouquinho ali, ou com saturação baixa, ou querendo dar uma falta de ar. Aí ele já foi, correu para o hospital e ficou lá uns dias. Graças a Deus, não precisou entubar e nem fazer os outros procedimentos que a gente sabe que são mais críticos, né? Sim, graças a Deus. E voltou a tempo de pegar o dia dos pais em família com as filhas. Sofia, inclusive, que é o nome da moda que a gente acabou de falar. Pois é, várias Sofias. Amiga, acabou por hoje é só? Por hoje é só. Mas você não dorme, hein? Você acompanha a semana todinha para segunda-feira que vem você trazer o rescaldo da semana. Pois é, a semana toda, né? O final de semana também, porque o pessoal não dorme. Também. E quarta-feira a Mari volta, quer dizer, Mari volta todo dia. Amanhã a Mari está aqui também, mas a Mari fica do lado de lá das câmeras me auxiliando. Porque a Mari é meu braço direito e meu braço esquerdo aqui nessa casa sua. E quarta-feira a Mari volta no nosso quadro Mari Help. Com mais uma dica para a galera. Com mais dicas. Amiga, beijo para você. Te espero amanhã. Quarta, nossa audiência te espera. Sim. A casa sua fica por aqui na sequência. Fica ligado aqui com a gente, porque tem pulseira de prata. Claro que eu não posso ir embora, não posso me despedir sem dar o recado da loja Estrela Casa Decor. Que fica na rua João Silva 929, no bairro da Lapa. Eliseu, obrigada. Um abraço para você. Tem de lá, viu? João Silva 929, no bairro da Lapa. Um beijo para você, Eliseu. Gente, eu estou indo, mas amanhã eu volto a partir das 5 da tarde com mais a casa sua. Tchau, tchau. Tchau, tchau.